Então rapaziada, tamo começando aqui mais um vídeo de FreeFans no canal E é o seguinte, velho, o Matheus não zoou com a minha cara dessa vez A gente tá, mano, pra pegar uma recompensa bem top pra vocês no Free Fire Que o negócio é bem doidão E eu tô aqui já com o celularzinho do Matheus, ó Porque a gente tá num bagulho diferente, diferenciado, certo? Nós tá num médico, família E é o seguinte, ó, já vamos começar aí, BDC, já abre aí Pra gente começar a fazer a boa da 06 Aí, ó, tamo iniciando aqui o Free Fire do Matheus aí No servidor mexicano, ó, já tá tranquilo Mesmo na tela inicial, mesmo jeitinho de sempre Mas vai aparecer uma coisa que eu não sei se vai vir pro Brasil ou não Que eu achei muito louca, velho Vou mostrar aqui pra vocês, ó Já tá aqui, oxe, com a personagem 50%, tranquilo As paradas tá aí mexicano, né? Não, espanhol, né, mexicano não existe não, ó Aí você clica aí, foi bom Aí, ó, se diga Dá pra ver, ó, não sei porquê, ó Você recarrega um diamante, já dá pra esgatar Já vai pegar esse aí, BDC? Já vou pegar esse, já vou pegar esse Com o diamante recarregado, você pode pegar qualquer uma dessas paradas Não sei porquê apareceu isso aqui Mas a 06 pegou E eu quero muito saber, mano Já é esse aí, o jet, ó Dá pra você pegar também ou a Caroline Ou pegar o emojizinho com a parada, né, Tãoz? É, mas eu quero saber, velho Se vai vir essa parada no servidor do Brasil E não sei porquê Mas eu não recarreguei um diamante nessa conta E você conseguiu resgatar Bom, isso aí a gente ia ter que colocar o diamante Foi de graça? É, foi de graça Eu pensei que você já tinha colocado o Dima pra resgatar Não, mas eu coloquei faz muito tempo já E mesmo assim Eita, vai, não Eu acho que às vezes se você recarregou qualquer tempo Você já resgata Caraca, hein, Marcelo? Então é isso aí, galera Espero que venha pro Brasil isso daí Mano, deixa o like se você quer que venha pro Brasil aí Comenta também Se inscreve você que é novo Que a gente posta a Fifari todo dia Mano, confere aí Se tá inscrito aí embaixo Porque muita gente não tá inscrito aí no canal Às vezes você acha que tá inscrito E não tá Você tem que clicar até inscreva Você tem que aparecer inscrito já, tropa Então é isso aí E vamos puxar uma partidinha Só que eu acho melhor puxar um tabu Porque no celular 0-0 sofre E só tem boot E não dá pra jogar ranqueada E o ping é 150 E vamos que vamos Eita, tá brotando uma rapaziada com a 0-6 É isso mesmo que tá rolando, doidão É isso mesmo Até, mano, comprei aquela skin do Poring, tá ligado? Que tava tendo Ah, o Poring de rei caveira? É, sim, sim Que eu achei bem doidão Isso aí é chave, família É chave Poring tá apelão E agora todo mundo pode conseguir Faz alguns dias que a Garena lançou Isso Desenha o Poring e ganhe, velho Aí todo mundo tá querendo, mano Que tá ligado, né? O bagulho é apelão mesmo É apelação demais Não tem nenhum que bate de frente com ele até agora E agora vai ter que bater de frente com o Belga do Capa E o Tornite atacada Eita, BDC Já vai... Eita Olha o Corneira vírus, meu irmão Eita, doidão Eita E pior, família Que o BDC Eu acho que nem gripado ele tá Ele tá com a Rindite atacada, velho Rindite, Rindite E é o seguinte A gente foi no Correio Que a gente foi obrigado aí, tropa Porque é um bagulho muito importante A gente tá evitando sair de casa Vocês aí também tem que evitar sair de casa o máximo possível Mas o Correio 0-6 tinha que ir de qualquer jeito A gente pegou, foi lá E o Belga do Capa tá espirrando que nem um animal O povo tá vendo que ele tá de coronavírus Até ficava longe Ficava longe Os caras ficam com medo de mim Falou assim Você é da nossa, mano Os caras ficam com medão de mim Não, não falaram nada Mas ficaram olhando feio, assim Olhando torto É Aí ontem foi aniversário da nossa mãe E a gente foi comprar um salgadinho lá, sabe Coxinha, bolinha de queijo Essas paradas aí E aí eu já até falei pro Matheus Melhor eu não ir junto não comprar Porque senão os caras vão achar que eu tô de corona, pá E aí os caras não vão gostar de mim A rapaziada que tem Rindite alerta Vai, BDC, arregaça ele, ó Calma, calma, tem outro Chega arregaçando Calma, deixa eu vir, parceiro Aqui, ó Aí, ó Chega arregaçando Nossa Pegou dois tiros na orelha, véi Você viu? Pegou dois tiros na orelha do malandro Você vai tomar fuga Você vai tomar fuga Esse Belga do Capa tá cansado hoje em troca Não é só o Rinditezinha, não A gameplay também Aqui, ó Aqui, ó Nossa, pegou de novo na orelha, mano Você que tá errando, BDC Para de drama Para de drama Para de drama Você que tá errando o bagulho Eu vou fazer a Paulitinha, ó Tá aqui em cima Cadê? Cadê a Paulitinha? Não, tá aqui em cima Tá aqui embaixo Aqui, 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 aqui Subiu, subiu Ó, o velga do Capa não é muito bom Com essa doze não, troca Ah, você vai ver Você vai ver como é que é Eita Nossa, vai ter um tiro, BDC Tá maluco, véi Eita Eita Eita, família Eu deitei, deitei Vai, toma bala Vai, toma bala Troca do céu, véi Esse maluco ainda É que é culpa Que pegou na orelha, BDC Você tá muito cansado, véi Ah, chefe, chefe O que o cara faz Ai Que isso, véi Saiu no gritinho, então Calma aí que você escorreu no meu nariz, troca Tá tranquilo, família Tá tranquilo O cara não tá pra esses lados Vou terminar de lutear meu Tolkien Que o bagulho é meu É meu por direito, belga do Capa Pronto Ou que o belga do Capa acerta Os capas de pecuária E tem que passar a doze aí Ele é um animal, véi Calma, calma Que o negócio é louco Você vai ver ainda Que eu lanço a boca Essa doze Eu não vou trocar Porque toda vez uma doze fica Ai, não pega a doze e velha não Você não aguenta Ai, não pega a doze e velha não Você é ruim Ai, não pega a doze e velha não É, treino em off, né, tropa Treino em off, não Aqui não é treino não Aqui o bagulho já vai executar, então Já vai executar Respeita Você vai ver Qual é o bagulho Já tem pra cara pra cabruchandão Você acerta no peito Já não mata Aqui ó, aqui ó Na perna, BDC É, fica na tua É melhor acertar do que não acertar É, pelo menos acertou o tiro, né, tropa O importante é tá acertando, né, véi Com força Aí ó, o cara tá pra cá, eu acho BDC quer arrancar a perna do malandro Aqui ó, tá pra cá, ó Vai passar pela granadinha mesmo Já puxa a dozinha, ó Aí, BDC, aí ó Eu já vi, ó Já vem aqui e faz um papute Uma movimentação Aí vai chegando machucando Machucando Ah, vai machucando O cara acabou se machucando mesmo, tá ligado Eita, dropzinha Ah, três gelinho Mais a WM, família Vou pegar essa W Tô na dúvida aqui, mas vou pegar Vou ficar de a W12 agora Que o negócio vai ser só estralão Eu ia ficar Pega a W2, cara Mas você que sabe A W12 aqui O negócio é diferenciado, mano Porque a W Você vai lá Vai no troca-troca de W Você já consegue deitar os caras Só de longe De pertinho, mano Vai ser só estraladinha, tá ligado Só estraladinha monstra Aí, ó Já achei a nossa primeira vítima, ó Toma Ele tá na pernetinha Nossa, já ia ter matado, Tão Você viu, né Que já ia ter matado Se não tivesse tacado gelo Na verdade Eu só saberia Se não tivesse tacado Na bola do capa Mas como tacou Aí tá ligado Ah, já foi para a árvorezinha Aqui, ó Olha o pixel Olha o pixel Brota com a tropa Brota com a tropa Eita, BDC Deixa eu garantir no gelo Já que eu tenho nove gelo, né Vai tranquilo, ó Bota essa carasquinha Que a da luzinha vai estralar Na tua tampeta Aqui, ó Aqui, ó Vai, BDC Eu quero estralação, ó É, eu não vou conseguir estralar de perto Então vou tacar aquela granadinha Só para... Aí, ó Vai vir por aqui, ó Ai, meu Dois capa Dois capa Vai, BDC Arranca, arranca Vai, aqui Como que nós vai? Ai, BDC Você não sabe jogar de doze BDC Dois capa Para você parar de ser pouco Mas na verdade Os capa Porque capa mesmo BDC é um grande Já regaça, né Mas fazer o que? Eu vou dar 50x50 Que eu posso fazer? Tem que chegar arregaçando assim Me desce aqui Chegar arregaçando assim, ó É, aí eu não tenho O chifre da tua magnitude Para conseguir dar essa chifrada Ah, então desculpa então, né, BDC Eu não tenho nem como ter chifre É, eu não tenho o chifre da sua magnitude Belga do capa Não tenho nem namorada Para ter chifre, né É Acho que a solidão não chifra em ninguém, não É É, eu só te chifrou Cara, desceu? Eu ouviu o cara alguma coisa Você fica com essa voz de matraca, BDC Acho que tá aqui A voz de matraca é tua, ó Já chega arregaçando Já chega arregaçando Belga do capa Isso Pronto, pronto, ó Só sobe e desce Ai Nossa, olha a vida do menino, ó A fuga das mina família 2020 Ainda tá tomando fuga pra mim, né Ah, tá ligado, né Tal, você tá ligado Eita, só o carrinho da tropa Cadê aí, ó Aqui, ó Vai, já puxa pra fora Já fala, já fala Você não tá na boca Você não tá na boca Vou estourar o carro Tá muito longe, ó Pronto, pronto Só pegando fogo Agora sai Toma na cabeça Toma, toma Ai, ai, também Esse aí não tinha gelo não, hein Troca É, só foi correndo, mano Opa, eu vi cara pra cá Eu vi cara pra cá, mano A da blusinha vai cantar Agora eu vou estralar o menino Aí, ó Aí, ó Botou a cara Eita, nossa, BDC Você não trocou rápido Agora vai ter que esperar É, calma Cadê o bagulho, ó Tem que ser no papum Aqui, ó Botou o teu peito, vem Tem que ser no papum, vai, BDC Tem que ser no papum Botou o teu peito, vai vir Botou o teu peito, vai vir Acho que quando tomamos Ele nunca vai ter Oxi, mataram ele Mataram ele Aí, ó Derrubou o corpo Eu não queria falar não, BDC Mas essa adabo não vai cantar não Sabe por quê? Calma, calma Porque ela tá silenciada Deixa eu fazer minha piada, BDC Você fica cortando a brilha dos irmãos, né Já achei, já achei Toma, gente Vai, troca mais rápido, BDC Calma, calma Que nós já impede O bagulho é longe pra trocar, ó Tem que ser rapidinho assim, BDC Ó, cara aqui Toma, toma de boca Acerta, BDC Já era, já era Já era, mais uma É mais uma É mais uma Opa, ó, já pegou esse cara lá na trechinha É pra lá que nós vai É pra lá que nós vai Aí, ó Derrubou marcou, né Então, marcou dois Marcou, tá marcado já Tá marcado, nós vai pra cima Nós vai aqui Aqui, ó Ó o cara aqui já Eita, BDC Acerta o bagulho Aqui, ó Nossa, 7, 4 Só porque Colete blindado, ó Caraca, 7, 4 É atiração, né Tropa Nem carnava e 8 Não, na verdade Carnava e 8 Eu ia tirar uns coletes Eu ia tirar 20 Aí, então Tá ligado, né Aí, ó Já era O cara não fez a mamata Já era, tio Não fez a mamata Já era, mano O cara Olha, eu É, os 0,5 só matam a BDC Sei lá o que Os belgris só matam a BDC Olha os capô que o cara me deu É, mas Se não fosse um tiro rápido Já era É, isso sim, né Já era, parceiro Já era Ó, tinha dois por aqui Será que os caras se mataram? Ah, não Eu acabei de ouvir o cara Trocar de arma Ó, e o cara tá aqui em cima, então Deve estar cagando Manda pra fora Manda fora Fora Fuga Agora, ó É, não rolou Oxi Tá aqui? Não tá aqui também É, deve estar na parte de cima ali, né Tranquilo Só que aí tá indo muito pra trás o bagulho Mas vai encaixar essa paulistia Ó Aí, ó Aí, ó Toma, toma Agora o cara vai descer Ô, vai morrer Tá morrendo, né Ô, vai morrer, né Vai tomar aquela granada Da 0,5 É, 32 Mano, 32 gelo, velho Ah, moleque Eu nunca vi tanto gelo aqui Você já viu tanto gelo assim? Alguém pegar? Eu não acho que não Caraca, 32 gelo É coisa pra caramba Nossa, mano É tipo, todos os gelos Não, vamos lá É porque eu acho que nos últimos tempos O Freeza tá dropando mais gelo pra tropa, velho Toda hora tem gel, 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 velho Tudo gelo É assim que eu gosto, né Que ainda tem aquela trocação mais acirrada, né, velho Você não morre no aberto É, na verdade não, sabe por quê? Não, a trocação mais avançada Eita, BDC Calma Que o cara tá pra trás, ó Não é isso que o Lomis aqui não, né Na verdade, você tá com tudo isso de gelo Que os caras não gastou na hora que você matou ele Se ele gastar, você não ia ter É, isso sim Mas aí eu tô falando que o tema de gelo no jogo proporciona uma trocação mais acirrada É isso que eu tô falando É, isso sim, né Porque aí a pessoa não... Ah, eu morri porque acabou o gelo, tá ligado É, então Aí, ó O cara quer vir pra cima agora, mano O cara quer vir pra cima, vai tomar na tropa Vai tomar Ô, mas o cara morreu, ó Tem mais três aqui, ó Vai tomar já É, faltou a Scarzinha pra finalizar agora, né, Tão? Calma, calma, calma Mano, o cara estralou meu capo Os caras tá tudo capudão, né, velho Você tá maluco? Tá vindo pra cima ainda, doidão O sobe capo agora é pré-requidado pra jogar frifa, né Só... Agora a gente vai fazer o seguinte, velho A gente vai pegar Sai da blusinha, o cara vai vir pra... Ó, vai vir e vai tomar já mais uma Mais uma da tropa Ó, dá aquele espulho pro cara vir, tá ligado? O cara achar que tá tranquilo Pula, 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 pula Quero nem saber Vou ruxar agora O cara tá de muita graça pra cima de mim, ó Tá com a granadeta, ó Que vai ter que vazar Tá com o gelo pra trás Parceirote, parceirote Vai Cansei de você Cansei de você No tampão No tampão No tampão de doido Agora vai falar que o bagulho não foi doidão Esse foi o capa que a zero meia doido É, então É assim que nós brincar o outro ali É o capa que a zero meia gosta de ver esse daí Estourador de crânio Pulando ainda Pulando aqui, ó Já tava 150 Quase que já foi Quase que já foi esse aqui Esse aqui já tá Esse aqui já tá na bunda zero meia, tio Esse aqui já tá na bunda zero meia Só no pau da rabica Ó, já tá com a gelo Porque nós tem gelo, ó Nós é rico de gelo, então Nós é rico Aí, ó Toma dois, capa Agora vai tomar o Aqui, ó O bonitão, BDC O bonitão, BDC Ah, respeita, doidão Respeita Assim que nós vai Nós tá aportando gelo Nós tá aportando tudo Falta um cara só, Belga Falta um cara só Aqui, ó Tá com o gelinho lá Nós é malandro, ó Deixa eu atacar Nossa Eita, criminoso Ó, que bom que eu venci Estilo x1 dos cri, ó Só vai atacando, ó Tacou, ó Só vai atacando, tio Ó, quer atacar o dele, ó Aí vem e taca pra cima Que isso, é É jogo de xadrez Agora, ó Cada um empurrando a sua peça Aí, ó Aqui nós tem gelo pra gastar, ó O cara agora quer a minha Assim, ó Vai vir, então Bota a carinha aí Que vai tomar Vai tomar De cima pra baixo De cima pra baixo Como que é, então Fala aí Só capão, mano Só capão Só capão Só capão Só capão De manhã Não, beleza Deu fazer essa piada Eu quero que merece te matar, velho Aí tá com o gelo já Aqui nós é malandro Aí só dá o tiro pra estralar Aí não morreu ainda Aí toma o último Aí toma só pra estralar aí, família Que o negócio é doidão Doze kill Como que nós faz? Como que nós faz, BDC? Mata, né? Aí, ó Quanto gelo nós tem? Só gastando, ó Eita Só rodopiando Só rodopiando Vamos morrer pro gás Vamos morrer pro gás Ah, já ganhei aqui Nós é da tropa, família Vamos ver aqui, ó Vamos ver quantos pontos eu ganhamos 40 pontos